Música Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa diretamente aqui do Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. E essa noite temos sorteio da Mega Sena Concurso 2204 com prêmio estimado e acumulado em 40 milhões de reais. Nesse primeiro globo aqui, número 1, foram carregadas 60 bolas numeradas de 1 a 60. E todo o processo de preparação foi acompanhado por duas auditoras populares. São elas, a Ângela Lobo e a Arenilda Rodrigues, que acompanharam o processo de preparação e validação do sorteio de hoje da Mega Sena com prêmio estimado em 40 milhões de reais. Seis números serão sorteados, o globo girando e será que hoje é essa noite de sorte? Olha só, bolas posicionadas, valendo! Olha só, globo girando, vem aí, olha só, primeira bola desta noite. Todo mundo de dedo cruzado, hein? Número 32. Globo girando, todas as informações você acompanha no site da Caixa. Número 56. Olha só, prêmio acumulado em 40 milhões, 29. Vem aí, olha só, quarta bola da noite. Número 28. Mais uma, a quinta bola agora. Número 1. E agora sim. Vamos lá, dedos cruzados. Número 35. Muito bem. Vamos repassar então os seis números desta noite. 32, 56, 29, 28, 1 e 35. Vou pedir para as auditoras populares confirmarem os números sorteados. Confirmam? Sim, confirmaram. Sim, confirmo. Muito obrigada. Olha só, espero que tenha sido, sim, a sua noite de sorte. Na sequência, você acompanha os sorteios da Kina e também da Loto Fácil, através das redes sociais YouTube, Facebook, tanto da Caixa quanto da Rede TV. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Obrigada. Obrigada.